Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu benzinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu benzinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Vem com o bonde, faixa, vem, vem Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu benzinho Te deixa louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu benzinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Legenda por Sônia Ruberti